I don't want to sing a song to you, baby You know, the place is burning down Bom, galera, é isso aí, vai começar o cabaré contra o Sei La Cachoeira A final deste daqui é o contra o Sei La Cachoeira Vamos ver se eles... Eles foram os arões, eles conseguiram passar Eles conseguiram passar devido à desclassificação da Hell Angels Meu Deus Eles conseguiram passar devido... Devido a que o jogador 1 jogou do Desert Eagle, aí foi desclassificado Puxa! Puxa, baby Teu IT fica na frente e você joga a bomba Pega a beco, lembra de pegar o beco Volta na frente Volta, 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 volta Volta! Puta que pariu, vocês são muito burros! Eu falei! Deixa o life tape Tu tá sozinho aí Camper, Camper aí, ajuda a Kafly, ajuda a Kafly ali Kafly, Kafly! Kafly, vamos pra Rápido! Pronto, concentração agora Pronto, concentração agora Dessa vez vamos fazer certo Defender Se liga nas AT de lá Eles vão tentar fazer a mesma estratégia Tape Joga AT Fica no centro Fica no centro Fica no centro Fica no centro Quer pegar no centro Infelizando a PvP Inferno Fica no centro Fica no centro Eneco Falando na cawszy O meu Deus I I I I Troca esse lugar comigo, vem pra cá Fica aí, fica aí, você é a doce Fica aí, fica aí 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 Deixa, deixa lá Não, se eu estava aí Para me apagar, para matar lá Segura, segura O G Element está indignado Porque desclassificaram ele por causa do Negócio lá, ele está me dando Um PM aqui, agora ele xingando eles Sei lá, cachoeira, dobes Tem um aqui, tem um aqui Se tem um aqui, tem dois Mas não ruxa não Não, OG OG, burro Tu jogou a bomba em mim, burro Galera, próxima rodada Vai fazer a minha estratégia Vai fazer a minha estratégia Três por cima, vindo pelo esse beco E dois por baixo É melhor segurar um pouco Não pode segurar Não pode dar tempo deles pensar não Burro Meu amigo, na trocação nós mata ele Mata nada, eles estão camperando Eles vão ficar bugando a parede Você acha que é bom matar ele para ganhar ponto ou não? Você espalha na próxima Você espalha na próxima Isso aqui não tem caixão Ponto não Bora, vamos jogar a granada essas porra Vamos jogando, vamos na trocação mesmo Então vamos pro beco Vamos pro beco, tá ligado? Vamos jogar a granada mesmo na trocação Agora ruxa beco, tá ligado? Mas se liga Tem que se garantir na trocação Segura dedão e joga a granada Boa trabalho, time Pega beco Volta, volta Eu falei, vocês são... Vocês são muito lesado, velho Porque só a roda tem um japonês Exato, porque eles estão tudo aí É por isso que eu falei pra ir pra... Campero, não vai não Essa zoa é muito demônio Roger, pelo amor de Deus Roger O que? O que? O que? O que? Vamos, vamos, vamos Vamos falar o seguinte Eu vou ruxar pro baixo Roger me cobra aí Ok Viu? De onde era nada aí viu? O cara não, essa é hora de esperar ele guardar O, outro aqui, Boa Ruxa, ruxa aí, ruxa aí, beco Ruxa, ruxa, ruxa Vocês são muito ruins de estratégia, pelo amor de deus, eu falei beco, era o beco do franga que tava lá, burro! Vai, mesmo estratégia, sem fazer merda! Passaram tudo bem, volta o tempo, fica aí! Boa, boa, boa! Bomba tá aqui! Segura, 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 segura o dois! Não, 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 Gê, vai lá! Fica aí, fica aí, fica aí! Ó, Gê, pega o beco, pega o beco, ó, Gê! Tá vindo aí, tá vindo aí, ó, Gê, fica beco! Não, burro! Burro! Fica lá! Sai daí, burro! Fica lá! Fica lá! Olha aí, fica na porta, na porta do beco aí! Fica na porta do beco aí! Aí, aí, aí! Ele tá vindo lá, ele tá vindo lá! Fica perto de mim, burro! Na entrada, burro aqui! Fica lá! Vai na outra porta do beco aí! Vai na outra porta do beco aí! Vai pra esqueira, vai pra esqueira! Vai esqueira! Vai esqueira! Desgraça não me entende, porra! É A, eu tô falando, tem que fazer A, se não fizer A, peguei o franga, tá mais fácil, pelo amor de Deus, campera, calma aí, eu tô com um milagre. Vamos galera, B, 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 temos que ir B, temos que ir B, a bomba tá lá, a bomba tá onde? O G, se liga. Ô velho, pelo amor de Deus, vocês tem que ser mais esperto. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, vai, o Nive, o Nive vai salvar. Boa, boa. Dois no chão, dois no chão. Ruxa, ruxa. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Boa, seus puto. Se liga. Boa. Caralho. Bora, seus puto, bora, só que eu pera. Sem vacilo, sem vacilo, sem vacilo. Não, é a mesma estratégia do tempo, bora. Derruba em, mata. Pa matar. Bota, bota, bota. Bota, bota, bota. Bota, bota. só segura essa porra tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui não atira em mim não eu estou tentando vir pra cá não atira em mim não mas se liga, se liga, se liga, se liga e quando eu falar pra você vir, tape, você vem não, tape vem, vem pra cá joga a bomba, joga a bomba caiu, vai rápido, vai rápido rápido, vem, joga a granada joga puta que pariu, vocês são muito ruins tá aí, campera, campera, tá aí meu deus, OG puta que pariu, vocês são os incompetentes vocês são muito ruins que vergonha eu tenho de vocês, velho que vergonha eu cio de vocês, velho eu falei que eles estavam tentando rushar aqui derrubou bora, trabalha, trabalha aí quem sabe, o cherninho vai meitar aí olha lá eles estão campeonando tudo ali olha lá eu falei, por favor, vocês me escutam, porra presta atenção no que eu falo, porra não, aqui agora vai ter que fazer a mesma estratégia que eu mandei fazer a mesma, joga a bomba aí não, passa a correr, não volta franga morreu de novo, vamos pra cá hino, fica aqui, hino, fica aí aí, exatamente aí não se mexe vocês, só campera aí campera, eu tô chegando eu vou por baixo quando eu mandar pra vocês rushar, vocês vão cafai, tu vai ficar por aí não tu vai pra cá, por cima, por cima por cima vamos lá eu vou precisar que alguém eu vou jogar a granada eu também vou fica aí, fica aí fica aí vai, vai pelo amor de deus vocês não conseguiram cumprir vocês não conseguiram cumprir boos agora é foda um minuto não, 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 não espera aí segura, 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 tá sozinho aí em pão ficar aí que parido ó, rio, aqui ó ah, pessoal, tá lá ó, tava tá, deixa eu no beijo vou aí, pra trás de vocês Boa, puxa comigo, todo mundo para A, todo mundo para A, rápido, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim aqui, olha, é exatamente onde eu vou, é exatamente onde eu vou. Inferno e Tape vai por cima, OG e Inu vem comigo por baixo, Inferno e Tape vai por cima, Inu e Inu, já me perdi, vai, 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 vai para baixo, um, que vem comigo, por cima, dois. Sobe logo! Rápido! Porra! Vai, roxa logo para A, roxa logo para A, Bull! Cobre Tape, enquanto roxa, Bull! Tem roxa aí, deixa aí, olha lá. É, roxa, para onde? Agora me deu, já é. Pega o tempo, porra aí! Nossa, velha! Vocês são muito bons, vocês tem que pegar mais aqui. Que pariu! Vocês estão muito ruim, não é pouco não, é muito! Eu tô! Tchau! Legenda Adriana Zanotto